O goleirão Gera, sem dúvidas nenhuma, foi um dos goleiros mais carismáticos de toda a história do canal. Quiçá de todos os rumos que já fizemos aqui no Geração Gamer. Mas caras, quem curtiu a série sabe muito bem que foi triste a despedida longas 14 temporadas inesquecíveis. Ele encerrou sua carreira no dia 31 de dezembro de 2033 e o único título nunca alcançado foi a Copa do Mundo. Como aqui não tem reset, encerramos a carreira com essa frustração. Mas hoje no experimento, podemos tentar dar a volta por cima e saber o que aconteceria se o Gera jogasse mais uma temporada em sua carreira e disputasse, é claro, a Copa do Mundo de 2034. Será que ele levava o primeiro caneco aí com o Brasil? Ou de repente seria mais uma frustração na carreira do nosso monstro sagrado, que já ficou várias temporadas seguidas entre os três melhores jogadores do mundo e vários títulos de melhor goleiro do planeta. Eu sou a Geração Gamer e esse é mais um experimento. Se tá curtindo e achou maneiro, explode o botão do like, ativa o sininho, me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2 e comenta aí embaixo se você assistiu a série e qual foi o momento que você mais curtiu de todos os 132 episódios. Então, manos, já estamos aqui no menu inicial, iniciando literalmente a temporada de 2034, que é a temporada onde tem a Copa do Mundo. A gente já vai direto pra essa Copa, tem até alguns amistosos aí contra Portugal e França, mas o foco é a grande Copa, que vai ter o sorteio ainda dos adversários. Mano, eu digo pra vocês uma parada. O Gera, se continuasse mais uma temporada, já iniciaria com uma oferta. A Internacional está querendo comprar ele e levar de volta ao futebol italiano. Pra quem não tá ligado, ele brilhou e muito nas cores do Milan, o roçoneiro. Pois é, manos, a gente tinha se transferido pra Internacional e se tivéssemos continuado, e ele já tem oferta. Ficou em segundo lugar no campeonato italiano, tá começando a outra temporada aqui no futebol dos caras. Porém, mano, é claro que a gente vai é pra Copa do Mundo, que tem início contra o Irã. Copa de 2034, será que tem time diferente, forte, que era fraco e bom que é péssimo hoje em dia? Só dando confere no nosso grupo. O Irã é o mais fraco na teoria, tem a Suécia e tem Portugal. Não sei se o CR7 vai tá regenerado. Aqui o objetivo é ganhar a Copa, né, mano? E se a gente começar perdendo na fase de grupos, seria impossível. Vamos simular os três primeiros jogos. Batemos aí o Irã por apenas 1x0, seleção brasileira em 2034. Ai, mano, não sei não, hein? Segundo jogo é contra a Suécia. Agora sim, 3x0 o Brasil e Portugal já classificados vão se enfrentar aí no terceiro jogo. Esse é o embate pra gente começar a jogar, mas os portugueses atropelaram por 4x1, mano. Mas tá de boa, a gente avançou pras oitavas e a partir de agora vamos jogar aí com o goleiraço Gera, que tá com 87 de overall, o goleirão da Internacional com 156 jogos disputados com a seleção brasileira. E só caindo em overall. Quis o destino que a gente só vai pegar pedreira se for avançando, hein? Primeiro já enfrentando a Itália. Se avançarmos pegamos a Argentina ou Croácia. Tem Espanha, tem Bélgica no nosso chaveamento. Do outro lado também super seleções. Vamos pro jogo, molecada. E saca só como é a seleção de 2034. Kleber, gladiador regenerado, tem Douglas Costa, Tyson no ataque, Diego Ribas, o Gabriel Casemiro. 92 pro Casemiro. Que moral, hein, véi? O Gabriel ali é o Gabriel Pirani. Lateral direito é o Mariano do Galo, Thiago Silva e Dante na zaga. Fábio Santos na lateral esquerda. E o goleirão gera ainda o melhor goleiro do Brasil no mundo, cara. 87 de over. O Neto tem 86. E o Vanderlei, ex-Vasco, atualmente no Vasco, né? 85. Meu Deus. Então só vamos, molecada. Gera como capitão da seleção. Pode levantar o Hexa. Finalmente em 2034. Bola tá rolando. Vamos ficar no esquema. Nosso goleiro deu uma engordada realmente durante toda a sua carreira. Mas ainda pega e pega muito, moleque. Primeira chance brasileira agora. Kleber, gladiador, rolou pro meio. Chute dele ali. Meu Deus, hein, Tyson. Bola levantada vai sobrando. Rômulo Caldeira. Olhou pra área. Cruzamento. Primeiro pau. Gera só acompanha. Era o imóvel ali de cabeça. Jogo tá lá e cá. Brasil chega novamente. E essa bola não poderia perder, mano. De frente pro goleiro. Início do segundo tempo. Douglas Costa balança a rede e gol do Brasil. Oitavas de final saindo na frente dos italianos. Olha a bola que sobra. Ele só toca pra rede. Tem talha chegando. Imóvel. Vai bater. Deu tapa na cara do Gerageto. Júlio Gamos. Sensacional. Paredão. A queima-roupa. Segura. 1x0. Brasa no placar. Brasil tendo a chance do segundo gol. Jogada com Neymar. Rolou pro meio. Kleber, gladiador. Bateu. Goleiro. O Viviano defendeu. Vai acabando o jogo. Dois minutos de acréscimo. O Brasil vai passando. Mas a Itália tem a última possibilidade. Vai de pé em pé. O Donati. Com o Cristante. É só tomar e chutar pro meio que acaba. Bola perigosa. Dante de cabeça. Juizão quer emoção, hein? Não encerra o jogo. Já deu dois minutos a mais de acréscimo. Bola levantada. Dante de novo. Completa. Douglas Costa sobrou pro meio. Brasil classificado pras quartas de final. Vamos seguir firme Gerard. Três confrontos de oitavas de final. Holanda eliminando o Uruguai na prorrogação. Polônia goleando o Portugal que atropelou no nosso grupo. França eliminou o Chile, Alemanha e a Costa Rica. Do outro lado, onde a gente tá, mano? Além de eliminarmos a Itália, a Croácia passou por cima da Argentina 1 a 0. Turquia surpreendeu a Espanha 2 a 0. E a Bélgica na prorrogação. Ele, nos pênaltis, aliás, eliminou o Egito. Croatas em campo. Goleirão Gerard de vermelho. Brasil de azul. Quartas de final Copa do Mundo 2034. Neymar tá de titular nessa partida. Vai acabando o primeiro tempo já da prorrogação. A Croácia arrumou um escanteio. Rakitic na bola. Cruzamento de cabeça. Ali mandaram longe. Mais Croácia. Rebite. Rolou pro meio. Batida. O Gerasol acompanha. E no segundo tempo da prorrogação, O zagueirão Gil foi pro ataque. O Brasil abre o placar. E o Mr. Penalties não é dessa vez, por enquanto, que ele vai mandar de novo no gol ali, cara. Brasil 1 a 0. Estamos indo pra semifinais. E é isso que acontece. Fim de papo. Os croatas não acreditam. Mas esse zagueiro aí decidiu pro Braza. Saca quem avançou. Polônia novamente. Eliminou Portugal. Agora a Holanda. E a França goleada pela Alemanha. Brasil e Turquia nas semifinais. A Bélgica também foi goleada. Que isso, véi. Só vamos então. Brasil jogando de branco. Bola rolando contra os turcos nas semifinais da Libertadores. Não, da Copa do Mundo de 2034. E opa. Batida da Turquia ali só pra esquentar o Geras. Veio fraquinha de boa, mano. Vem a Turquia chegando já no segundo tempo. Pra relembrar os velhos tempos, goleirão Geras faz uma defesaça. Mais bola. De pé em pé ficou de frente pro crime. Ele não é criminoso. Ele é ruim. Ele perdeu esse gol, mano. Na cara do Geras. A grande chance. A chance de ouro da Turquia. Fechamos um canto e deixamos o outro pra saltar. E dessa vez também tá sendo um jogo muito disputado. Eles vão. É a última bola do jogo, talvez. Tocou, Geras defendeu. Olha o rebote, bugou. Sai daí, meu filhote. Bugou tudo, velho. Fiquei igual um maluco pra tirar essa bola com Geras. Defesa queima a roupa, depois tirando com o pé. Olha, essa foi no susto, hein. Aí o cara chegou, a gente mandou. Não quis nem saber. Vamos ver quanto de acréscimo. 45 segundos no tempo. O Paulinho sai, entra Gabriel Pirani. Não tem acréscimo. Goleiro turco tá na área. Bola levantada, afasta o Brasil. Isola, isola, mano. Manda pro meio. Fim de jogo. Vamos pra prorrogação novamente. Escanteio pra Turquia. Cobrado curtinho. Bola levantada agora. Afasta o Braza. Aí o Neymar dominando. Não, mano. É o nosso zagueiro. Camisa 3. Está no ataque e lançou pro Neymar. Agora vamos. Vamos Braza, vamos Braza. Bateu pra fora. Eu não acredito. Eu não acredito. Neymar Júnior com a 21. Disparou, recebeu um bolão. Ficou de frente pro goleiro. Mas bateu pra fora. Possível último lance aí do primeiro tempo da prorrogação. Geras chega junto. Os turcos não podem pegar essa bola. Tá maluco? Vamos lá, Geras. Aparece. Pede o calcanhar maroto. Rola essa. Bate no gol. E espalmou. Voltou. Geras tá sozinho. Toca pra mim, meu filho. Fominha. Bola sem ângulo. Ele não cruzou. Tinham 3 jogadores do Brasil com Geras pra fazer esse gol, mano. Impressionante esse lance. Bora pro segundo tempo aí da prorrogação dramático nessas semifinais de Copa do Mundo. O Brasil tá lá na frente, tá tentando. Vai acabar o segundo tempo. O goleirão bate pro meio. Vamos ver se tem. Acréscimo não tem. Gera correu pra área. O Brasil bate em cima da marcação com o Neymar. Fim de jogo. Vamos pros pênaltis. Ai, já coração, meu irmão. Semifinais dramáticas como foi em 2002. Só que dessa vez indo pros pênaltis pra deixar ainda mais insano. O Brasil jogou um pouco na prorrogação, mas no jogo direto, mano. Não jogou nada. Vamos lá então. Temos o Neymar pra cobrar o terceiro batedor 99 em pênaltis. Mas Diego Ribas na época de Flamengo, ele perdia vários pênaltis. Ele começa a vamos secar não, hein. Vamos torcer. Todo mundo apoiando o Diegão regenerado. Talvez agora ele bate bem. Diego Ribas com a 9. Aí o goleiro turcou. Ave Maria. O Diego bateu bem, cara. Bateu muito bem, mas o goleiro foi sensacional. 1x0 vantagem agora. Aliás, 0x0, mas o Brasil perde o primeiro pênalti. Goleirão gera. Pra ver se ele ainda tá em terraço. Disputar de pênalti ele era monstro. E amas. É um cracaço turco. Gera busca na gaveta no cantor. Empatado. Os dois primeiros cobradores perdem. Dois goleiraços nessa disputa. Vamos agora com o William. William. Cobrança perfeita. Goleiro de um lado. Bola do outro. Brasil pode ficar em vantagem se o Gera defender. Vamos lá então. Vamos lá, Gera. Vamos lá, Gera. Gera pulou. Defendeu. O Mr. Penaltista inteiraço. Pra lembrar os velhos tempos. Já pegou as duas primeiras batidas. Estamos agora com o Neymar Jr. 99. Mas aqui no PES, mano, não tem muita dessa não. E tá na rede. Brasil 2x0. Se o Gera defender o terceiro, ele vai pra galera, mano. E a gente vai ficar muito próximo da final. Vamos lá, Getúlio. Getúlio. Dessa vez o cara deslocou o nosso paredão. A Turquia volta pro jogo. Luiz Gustavo. Quarta batida brasileira. Ele na bola. Tá dentro. E se o Gera defender, o Brasil é finalista da Copa do Mundo. Algo que não acontece desde 2002. Estamos em 2034. Já se passaram 32 anos. Getúlio Ramos na bola. Tá dentro. A Turquia tá no jogo, meu irmão. Gabriel Pirani. É pra acabar, mano. É pra colocar o Brasil na decisão. Vamos ver qual é. Pirani pra bater de direita. Goleiro ali faz uma graça e defende. Eu não acredito. A Turquia tá no jogo. Só o Gera defendendo pra gente chegar na final. Se não pegar, mano, vai ter muito drama nas alternadas de mata-mata. Getúlio Ramos tá ali posicionado. Vem o Camisa 7 e Turco nela. Getúlio é canto esquerdo, canto direito. Canto esquerdo, canto direito. Acabou. Mister Penaltis. 3 de 5 possíveis. Pra manter a média na moral. O Brasil tá na final. E quis o destino, meu irmão. Brasil e Alemanha na decisão da Copa de 2034. Podemos sair da fila de 32 anos sem levantar a taça do Mundial. Pra diante do time da seleção que humilhou a nossa no 7x1 de 2014. Exatos 20 anos depois. A gente pode dar o troco. Olha só, mano. Que ironia do destino. Jogadores conversando antes da decisão. Alemanha muito no foco. Esse Camisa 7 aí tem uma bagagem pra carregar e pra orientar o time deles. Vamos lá, cara. De um lado o goleirão gera. Do outro o Ter Stegen. Sem mãos. Sem mãos. Não sei se vocês perceberam. Mas ele não tem mãos, cara. Que coisa bizarra, velho. Que coisa bizarra. A taça da Copa do Mundo tá ali pra todo mundo ver. É climão de decisão. Autoriza o árbitro. Alemanha e Brasil. Final da Copa do Mundo. Mais Alemanha. Aí limpou a jogada. Bateu na trave. Esquerda do Gera. A Alemanha cresceu agora no primeiro tempo. Já tinha criado uma chance anterior. Mas essa, mano, sem dúvidas, a mais perigosa. Chegou de novo o toque. Marco Reus vai bater. Voltou de novo. O espalma Getúlio Ramos. Pega de mão direita a Alemanha ainda no ataque. Busca na gaveta o Mr. Penalties. Garante ela no tempo regulamentar. O Brasil não quer tomar gol, mano, com esse goleiro monstro. E no contra-ataque o Willian. É gol do Brasil. O Willian camisa 20. O Gera fez duas super defesas. E o Brasa no contra-ataque finalmente finaliza. Bola sobrou para ele. Livre de marcação. E com o goleiro sem mão. Apelação purinha, meu irmão. Olha a batida. No domínio olhou. Ah, ele não tem mão. Vou bater no cantinho. O Brasil 1x0. E vem a Alemanha tentando com o Gundogan. Bola de cobertura ali. O Gera estava muito atento. Experiência do nosso paredão. Partida vai acabando. Nesse momento a Alemanha já está com zagueiros no ataque. Seta extremamente para cima. Bola perigosa demais. Tem um corte ali providencial. Vem bola aí o Fábio Santos quem tirou. Vem bola aérea com o Ozil. A Alemanha acreditando ainda no jogo. Vamos lá. Tira o Dante. Volta. É o Luiz Gustavo ou o Dante, cara? Sei lá. Só sei que os dois são cabeludos. Tem bola ainda para a Alemanha. Ah, já coração nessa reta final. Cortou para o meio. Vai acabar. Vai acabar. Fim de jogo. O Exxon finalmente veio para consagrar a carreira do nosso monstro sagrado. Que só não tinha vencido uma Copa do Mundo. Esse experimento provou que sim, senhoras e senhores. O Gera é capaz de levantar uma taça de Copa. E dá ele aí, ó. Levantando a taça do Brasil. Campeão do Mundo. Getúlio Ramos. O capitão do Exxon. Pegou muito nas semifinais. Garantiu na decisão. E o Brasilzão é campeão. Valeu por mais um experimento fantástico. Geração Gamer. Esse canal é com emoção. Emoção de verdade.